Dei um carrinho normal, tomei o amarelo e o Juninho, metade de um homem que se mano a mano aqui, acho que ele não aguenta nem o meu primo, que tem 10 anos, que é um covarde. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Não sou treinador não, cara. Sou treinador e não tenho opinião não. Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso. Me é ruim, só isso. Mais o quê? Pega o vale mais o que? Juiz me xinga. Errei o primeiro passo e a torcida vaiou. Quatro meses sem receber. Precisa mais alguma coisa?